Olha que coisa mais linda que ficou, olha essa criatividade, e esse não foi eu que fiz não, esse foi a Milena, e olha o que é isso aqui, vamos ver se vocês sabem, é uma caixa de ovos, e a gente reaproveitou, a gente não, é ela, hoje ela entrou caladinha para o ateliê de manhã, eu não tive muito tempo, e ela resolveu fazer essa arte aí hoje, e quando ela fica caladinha, ela está fazendo alguma coisa bonitinha, desde pequena que ela é assim, gente, e olha que criativo, ela pintou toda a caixinha de ovo, como vocês estão vendo aqui, de roxinho, desse tom bem, é um violeta, PVA mesmo, usou aqui, que eu tinha dado para ela, até eu comprei ontem, cola, cola não, aquele glitter, glitter, acho que é de cola mesmo, fez esses lacinhos, tudo ela que fez, colocou essas pérolas, aí eu cheguei, ela já estava finalizando a peça, não tinha ainda os lacinhos, e ela estava terminando de pintar, falei, Milena, o que é isso? Ela falou, mãe, vai ser um porta batom, aí o porta batom, olha aí que coisa mais linda, e dá para colocar bastante batom, e a gente está reciclando, aí aqui ela colocou também, ó, está dando para ver? Vou focar melhor, ó, glitter roxinho, e aqui ela usou glitter prata, vamos ver se pegou melhor, assim, aí gente, olha que legal, que ideia bacana, criativa, e aqui das laterais também, ela pintou, aqui ela colocou glitter também, ó, e colocou alguns batons, você pode fazer mais de um também, olha que ideia legal, a gente pode pegar e fazer vários, né, colocar assim, coisa barata, que vai para o lixo, do lixo ao luxo, esse foi mesmo, realmente, olha esses lacinhos que fofo, aí você pode também decorar, imagina fazer ele igual, eu fiz uma bandeja também no canal, todo preto, e com bolinha branca em poar, aí você pega o pinta-bolinha e vai fazendo, e coloca, nossa, dá para fazer várias ideias, depois você passa o verniz em spray, mas essa foi ótima ideia criativa, viu, gente, cabe direitinho o batom, ó, certinho, todo tipo de batom, até os mais antigos estão sem tampinha, deu para tudo, gente, olha que máximo, gente, um barato artesanato, por isso que eu amo o meu trabalho, e a gente vai incentivando, né, ela só tem 10 anos, ela fica vendo as coisas, às vezes vê muito vídeo comigo também, vai aprendendo, mas essa foi a ideia dela, do lixo ao luxo, gente, assistam, assistam, curte, compartilha, se inscrevam no meu canal, vocês vão estar sempre acompanhando novidades no artesanato, beijos, em breve, novos vídeos também, tchau, tchau, meninas, fiquem com Deus!